Música Música E aí? . . . . . . . . . ... ... 6, 5, 2 ... ... ... ... ... ... ... ... O que é que eu estou aqui? Eu não estou aqui. Você quer que você tenha um pouco? Eu não estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E aí, vamos lá. Você é o Odet, agora, você está entendendo? Eu estou com medo. Você está com medo? O Odet, eu vou voltar para você. Então, vai. Então, então, não, não? Você não vai se sentir em todo? Por favor, vamos, não. Então, a operação que você está trabalhando agora... Eu não vou... Então, vamos, vamos. Eu quero ir para você agora. Eu quero ir para você hoje em todo. Hum? Você se sente mais um pouco disso? Eu entendi você. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos? Hum? Você está aqui. Vamos, vamos. Vamos ver o que você vai dizer. Você quer que você esteja com ela? Você quer que eu tenha se acusado a ela antes? Eu acho que ela simplesmente vai. É isso aí. É isso aí. Não, vô, vô. Você quer que você esteja com ela antes? Não, você não vai ficar com ela antes. Você quer que você esteja com ela antes? Eu acho que você está com ela antes. Eu acho que está bem pronto. Ele precisa de você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL